Fala pessoal, eu sou o Duda Nagli, ator, e eu dei vida aqui ao personagem Peixoto, que era o vilão do filme A Garota da Moto. E ali essa experiência me marcou bastante, porque ali eu entrei em contato com um ser humano que despreza absolutamente as outras pessoas. Você vê que realmente existem pessoas, tanto na vida real quanto na ficção, que não conseguem se conectar com o outro, que não têm empatia, que a ausência de você é quase como se fosse uma coisa predatória. E isso acaba fazendo a gente pensar muito. A gente ouve muita história, lendo notícia, vendo esses escândalos de corrupção, de maldades, e aí de repente você está ali conhecendo um pouco do funcionamento interno de uma figura como essa, mesmo que seja na ficção, acaba sendo um choque muito grande ali, porque são muitos detalhes e um jeito de funcionar ali muito perverso. Então isso acaba marcando muita gente como ator também.